Oi, eu sou a Ana Fior, sou do The Rose Method Vila Mariana e estou aqui para falar para vocês sobre meditação hoje. Uma das ferramentas que nós usamos no The Rose Method é a meditação. E nós trabalhamos com epigenética nas nossas escolas. A epigenética basicamente é a mudança de comportamento. Nós eliminarmos hábitos, condicionamentos que não são interessantes para nós e instalarmos hábitos e condicionamentos que sejam bons e produtivos para nós. A meditação é uma das muitas ferramentas que nós temos para fazer isso. Você quer saber mais sobre meditação? Você quer conhecer meditação? Você quer principalmente conhecer a nossa escola The Rose Method Vila Mariana? Comente aqui embaixo, meditação, e eu vou lhe enviar o material.